Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fieles, com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, conceder-nos por estes donos do vosso Filho, viver com ele para sempre, com o grito do nosso Senhor. Amém! Deus, então, este momento, momento de ação de graças, por esta celebração, foi preparado um momento pelos coroíticos e pela juventude missionária da comunidade São Judas da Reina e nossa paróquia de São José. Atentamente, vamos presenciar este momento importante em ação de graças, por esta celebração em nossas vidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.